No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o top 5 melhores Addams de One Piece da atualidade. Sim, as 5 melhores Addams de One Piece para Minecraft Pocket Edition e Bad Rock. Então caso você queira saber, vamos pro vídeo que tá muito massa. É nóis! Rapaziada, em quinto lugar eu coloco a Addams One Piece YTV7 do Tails. Sim, aquele Tails lá que faz vários Addams de anime muito massa e a Addams dele de One Piece também é sensacional. Ela começa com esse menu onde você pode escolher entre ser pirata, marinheiro, caçador de piratas, sipnine e pirata novamente, né? Até porque só tem essas escolhas. E cada uma das suas escolhas dá um itemzinho pra você. O pior deles é o pirata, então eu vou escolher caçador de recompensa. E também você pode escolher entre a sua raça, seja ele humano, tem a mami, tritão, skypea, mink e humano. Eu nunca escolhi tritão, então eu vou ser tritão. Aí ó, fica umas barbatanas bem bonitinhas. O legal dessa addon é que ela tem o modo história. Você vem com essa ilha. E se você apertar shift, muda. Que nem segunda ilha, terceira e vai até a décima ilha. Assim você zera o modo história. Segurando na tela ou clicando com o botão direito, você spawna a ilha. E tá aqui a ilha pra você fazer o seu modo história. É bem legal que tem esse vendedor, que te ajuda. Vendendo baú de frutas, olho surpresa, vida extra, triplo katana do Zoro, espada do Shanks, espada do Mihawk e espada comum. E cartaz de procurado. Vários cartazes. Então essa addon é bem divertida. É tipo um Blox Fruit. Mas eu vou spawnar outra ilha. Aqui tem a segunda ilha, que é a dos gorilas. E o piratinha também. E derrotando ele, você ganha algumas coisas. Vou spawnar a terceira ilha. Que já é a ilha do Bug. O primeiro boss forte. E com fruta. Também tem o Rayleigh aqui. E o bom é que essa addon é bem explicativa. Loja de haki. Pegue fragmentos de haki matando do Flamingo. Eu venho aqui e troco com o Rayleigh. Bem massa, né? E atualmente nessa addon tem 19 Akumas no Mi. Sim, tem 19 frutas. Muitas frutas mesmo. E as frutas é bem legais. Vou mostrar algumas scripts aqui da Mera pra vocês. Que é uma das minhas favoritas. Olha lá. É bem bonita. E muito massa. Se liga no fogo da Mera. Também vou mostrar a do Enel, que é uma das mais sensacionais. Fora esse modo aqui que eu pego. Bem massa. Mas olha os raios caindo. É muito da hora. Olha só na chuva de raios. E o legal dessa addon é que tem vários Nika. Tem o Nika da Gomo. O Nika da Buda. O Nika da Fênix. Que na minha opinião é o mais bonito. E o Nika da Dragon. Essa addon fica em quinto lugar. Porque ela é uma addon que ainda não tá completa. Eu acho que falta resolver alguns bugs e equilibrar o PVP. Porque os poderes são muito fortes. E você só tem apenas uma hotbar de vida. Então colocando vida e resistência. Eu acho que fica bem legal pro PVP. E por isso essa addon fica em quinto lugar. Em quarto lugar eu coloco a addon Peace Fruits. É uma addon que eu gosto muito. E acho muito bonita também. Você tem esse menu aqui. Que você apertando com o botão direito ou segurando a tela você abre. Onde tem o modo história. Estilo de luta, espadachinho ou lutador. Tem o treino. Que você fica batendo aqui no treino. E tem esse system. Que é o Lose Akuma no Mi. Que é o ativar e desativar. O modo história tem várias missões. Vai até a décima primeira missão. Mas tem que completar uma por uma. Senão não dá certo. Aqui tem os status aleatórios. Que é onde você pega a sua raça. Eu peguei Skypie. E peguei essa habilidade de estamina. Minha família é Charlotte também. Tem um dinheiro que você usa pra troca. E tem a habilidade do Dash. Aqui você escolhe pra ser pirata. É. Ou marinheiro. Só que eu já escolhi pirata. Porque eu escolhi sem querer. Porque eu escolhi sem querer. O da hora dessa addon. Que ela tem vários tipos de craft. E isso é bem legal. Isso aqui é uma addon full survival. Conforme você for andando. Sobrevivendo você vai ganhando ali XP. Pontos e etc. Isso é bem massa. Ela tem 21 frutas. Sim. Fruta pra caramba. E eu gosto muito da Mera. Eu acho as skills da Mera muito bonitas. Se liga. Olha isso. E tem essa daqui também. Que é muito massa. Onde eu tô fazendo fogo. E jogo. Pra achar fruta é bem fácil. É só você achar esses baús aqui. Espalhado pelo mapa. Ou às vezes em madeira. Ou às vezes em uma fruta. A gomo também é muito massa nessa addon. Se liga. Tendo esse Baldman. E o Snakeman. E também tem o Nika. Se liga. Olha o modo Nika. Uma fruta que eu gosto muito aqui também. É a Dragon. Ela é muito poderosa. Muito poderosa mesmo. E bonita. Tipo essa forma híbrida. E a forma completa. Olha que louco. Agora eu sou um mega dragão, velho. E é muito bonito esse dragão. Na minha opinião. Uma das addons mais bonitas de One Piece. Tem até a forma do dragão de fogo do Kaido. Isso é muito massa. E essa addon fica em quarto lugar. Porque eu acho ela um pouco confusa. Ela é difícil de se jogar na Survivor e entender. Eu mesmo, por exemplo. Não entendo quase nada dela. Eu tento. Mas eu acho muito difícil. E eu não consigo entender. Mesmo tendo muitas explicações. Trabalho sempre que eu sou meio noob. Mas na minha opinião. Ela fica em quarto lugar. Em terceiro lugar. Eu coloco a addon One Piece WG. Ela é uma addon bem divertida. Tem esse sistema de criação muito massa. Onde você pode escolher o seu gênero. Entre homem ou mulher. Só a facção. Que é. Bout Hunter. Marinheiro. Pirato. Revolucionário. E a profissão. Que tem arqueólogo. Builder. Doutor. Chefe. Eu gosto de escolher. Doutor. Que eu consigo me regenerar. E estou criado. A raça vem aleatória. Eu acho que eu peguei em mim. Que é o rabinho. Que da hora. Velho. Muito massa. Essa daqui. É uma addon full survival. Tipo. Full survival mesmo. Conforme eu for pegando XP do Minecraft. Eu fico mais forte. A cada 10 de XP. Eu ganho level. Olha ali em cima. Já vou estar no level 2. Porque eu já ganhei 20 de XP. Olha lá. Level 2. E também tem a energia. Conforme eu for sobrevivendo. Quebrando ou colocando blocos. Lutando. Minha energia vai caindo. E se chegar no zero. Eu morro de fome. Para essa energia se recuperar. Você tem que dormir. Quando ficar de noite. Ou comer comidas da addon. E como faz para achar comida da addon. É muito fácil. Na verdade é mais ou menos. E quando você vai estar explorando. Você vai encontrar esses barcos e navios aqui. Abandonado. É claro. Alguns né. Outros não. Caindo aqui. Você vai encontrar vários e vários baús. E nesses baús. Você consegue a comida da addon. E como você pode estar vendo. Tem aqui ó. Mais 75 de energia. E mais 50 de energia. E também são nesses barcos. Que você consegue dinheiro. E se tiver muita sorte. A sua fruta. Que nem aqui. Eu não tive sorte. Mas você. Ah. Tive sorte sim. Olha aqui ó. Você ganha esse baú. Coloca no chão. Quebra. Aí vem uma fruta. Que nem eu peguei a light. Nice. Uma ótima fruta de início. Uma logia. E é assim que você vai ficando forte. E na real é a suna. Não é a light. Melhor ainda. A suna é uma das frutas mais apelonas dessa addon. Essa addon tem 26 frutas. Várias espadas. Armas. E também tem estilo de luta. Na minha opinião. A fruta mais apelona é a goro do enel. Porque ela é muito forte. Tipo muito forte mesmo. Se liga nisso. Ela tem uns ataques muito fortes. Tipo é o Thor. E também uma transformação. Fora o raigo. O raigo também. O raigo é muito forte. Você segura e solta. Olha isso. A dragon também é muito poderosa. Tem a transformação híbrida. Que você pode spamar. Sim. A dragon aqui é spamável. Muito roubado. E também a forma do dragão. Que é muito bonito. E também é spamável. Você pode ficar segurando e spamar os ataques. E tem esse ataque aqui que é mega poderoso. Se liga na explosão. Então é muito forte. Essa addon fica em terceiro lugar. Porque ela ainda está incompleta. Ela atualiza conforme as temporadas de One Piece. E aqui parou em Skypiea. Então conforme for atualizando vai chegando mais coisas. Por isso que só tem até a terceira marcha. Mas é uma addon bem legal e muito promissora. E eu gosto muito dela. E na minha opinião é a mais fácil aqui desse rank. De se jogar e aprender. Em segundo lugar eu coloco a addon One Piece Asa. Para quem não conhece é a One Piece Japonesa. Assim addon piece One Piece Japa. Eu falei tudo embolado. Mas vocês entenderam. E você nasce uma porcentagem de nascer com o Haki do Rei. Vamos ver se eu vou ter a sorte. E não. Eu não tive a sorte. E você pode escolher a opção entre ser pirata e marinheiro. Se você for marinheiro. Apenas os piratas te atacam. E se você for pirata. Vai ter pirata e marinheiro te atacando. Então ou seja. Ser pirata é muito difícil. Mas eu vou escolher para ser pirata. Nessa addon você pode encontrar algumas estruturas. Que nem essa daqui que eu encontrei. E você pode ter a sorte de achar baú de fruta. Vamos ver se eu vou ter sorte aqui. E a fruta que eu vou pegar vai ser uma... Vamos ver... Meu Deus! Eu tive azar! Foi o que eu falei galera. Posso ter azar também né. Tá. Aqui eu vou ter uma segunda chance. Vamos ver. Bom, espero que não seja azar que é nessa. Ah, eu peguei uma fruta. Porém não deve ser muito boa não. Nessa addon é bem básico também. Quanto mais XP você ganha mais forte você fica. O melhor dessa addon é que ela atualiza toda terça-feira. Assim, toda terça-feira tem update dessa addon. E ela tem 34 frutas. E muitos outros itens também para te ajudar. As mais roubadas na minha opinião é a mera. Porque você ganha um reken que já dá 8 de dano. E você pode lançar. Olha isso. Você voa. Tem esses ataques que explode. Tem esse ataque que faz tudo pegar fogo em volta. Olha isso. E também tem o Haggai que você segura. Então é flodável a mera. Também tem a dragon. Que ela é bem legal. Bonita. Não é tão grande, mas é bonita. E muito poderosa. Tipo, quando eu falo poderosa, ela é muito poderosa mesmo. Só que tem um probleminha né. Quando você for fraco, não ativa a forma dragão não. Porque agora eu tô com um tempo ali que eu não posso usar nenhum poder. Meu personagem cansou né. Porque o homem não é de ferro. E a Gomo não pode ficar de fora dessa Adam. Ela é muito surreal de forte. Bonita. E tem várias marchas. Tipo, a segunda. Que te deixa mais forte. Tem a terceira e a quarta marcha também. Só que eu não tô conseguindo ativar porque eu esqueci de ligar os experimentos. Desculpa por ser burro. Mas essa é a One Piece Japa. Que fica em segundo lugar. Em primeiro lugar, não poderia ser outra. De quem eu tô falando é da One Fruits V10.5. Quadro mais completa de uma piece para Minecraft Pocket 3D ou Embedded Rock. Nela você pode escolher entre Pirata, Marinheiro, Bolt Hunter, Revolucionário. Eu sempre recomendo vocês pegarem Bolt Hunter. Porque te dá uma espada de 20 de dano. Mas se você for fazer uma série ou só jogar com seus amigos, escolhe Pirata. Que é bem legal também. Aqui você pode escolher a sua raça. Que com o Shift muda. Entre Tritão, Cyborg, Skypiea e Mink. Na minha opinião, o Mink é o melhor. Porque você ganha o Modus Long. Que é muito forte. Tem o Random Family. E eu peguei a Família Kozuki do Oden. Também tem pra escolher sua profissão. Onde tem Atirador, Médico, Cirurgião e Ferreiro. Construtor e Cozinheiro. Arqueólogo e Espadachim. De início, eu recomendo você escolher Médico. Porque te cura e isso é muito útil. Mas quando você for virar Adam, você precisa ser Arqueólogo. Nada é bem fácil. Você derrota os bichos. Eles te dropam XP e Points Up. E com isso, você vai ficando mais forte. E pra conseguir seu Bolt de Fruto é fácil. Você vem aqui com o vendedor e ele vende várias chaves. E os baús de fruta você encontra pelo mapa. Aí você pega ele com carne. Depois você vai lá e abre ele com a chave. Coloca a chave em cima e o baú embaixo. Aí você abre. Meu Deus! Peguei a Dragon no baú de prata. Nossa Senhora! Essa Adam é muito completa. Porque ela tem muitas roupas. Tem vários itens. Espada. Olhos. Muitos estilos de luta. Tem 38 frutas. É muita fruta. Só que essa Adam, a fruta não é só o que importa. É mais pra combo. Eu gosto de jogar combando. Fruta com poder. Ou fruta com estilo de luta. Então, ou seja, essa Adam você joga bem o PVP se você treinar. Mas as minhas frutas favoritas são a Ito. Porque ela prende os adversários. Então prendeu é só você bater. E ela também tem a gaiola. E quem encostar na gaiola vai de base. Que nem foi ali na frente. E eu acho que o vendedor vai de base também se ele vacilar. Vamos ver. Foi de base. Meu Deus. Eu também gosto muito da Rie. Porque ela também é uma fruta de stun. E o stun dela é melhor do que o da Ito. E todos os ataques dela stunam. Se você acertar, todos stunam. Literalmente todos os ataques. Fora que ela é muito poderosa. Também tem vários hakiis. Dá observação. Vários hakiis do rei. O do rei imbuído. E o do armamento. Até com cor. E o do rio também. Fruta que eu não posso deixar de fora é a gomo. Que é a fruta mais forte dessa addon. Ela é a fruta que tem o maior dano. Ainda mais se você ativar algum dos gears. E é bem bonito também os gears. E não podemos esquecer também do modo Nika. Sim, o modo Nika muito poderoso dessa addon. E ele é o modo mais forte da addon. Olha isso. Estica na mão. E pelo fato de ser uma addon completa. Na minha opinião, ela fica em primeiro lugar. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.